O que é o Samus? 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 É um pedaço, é um pedaço, é um pedaço, é um pedaço aqui, na argola, é um pedaço. É, mas aí é a boca dela, não? Não, isso quer dizer, é a boca. Aqui deu pra sacar que era a boca. Não estou ligado não, minha pessoa. Ah, são tudo, tudo bem a lua. Sim, sim, sim. Sim, sem selvagem. Segundo tempo. O velho está a ser natural. Não é mesmo. Não é mesmo. Ele tem um pedaço. E o próprio pedaço está a ser assim, mas precisa ficar o cabelo descendo, pelo que eu faço, ele vai colocar tudo no lugar, até o que eu vou para o almoço desse jeito. Também o nariz, também uma forma mais parecida com uma... O óleo é essa murmura aqui. Abaixa e tem mais um olho. Os olhos são meio um mais em cima do outro. E essa estrutura com essa pontinha embaixo do olho são em cima. Aqui também, nossa. Legal. Nossa, super fora de foco. E os olhos não estão bem juntados, não estão nem em linha. Quase reto como o normal. Estão um pouco mais em baixo do outro. O cara está super fora de foco. Eu começo a conversar contigo e perco foto dele. O que você vê na rua do Photoshop? Também conheço. A parede não precisa. O quê? Eu estava vindo para a parede... A parede não precisa. Com tudo esqueça. Como é que é? Estou bem vindo. Como é que é? Bem vindo. Vamos para a próxima?